De que adianta alguém vigiar a cidade Se o Deus forte não aguardar Sem piedade há sempre alguém Planejando o bem mais precioso roubar Só Deus pode ser guardião do lar Sem Ele a casa edificada não será Creio que Ele está vendo E a família está vendo Na guerra tem paz Se nele eu confiar Ainda que ataquem a minha família Tentando roubar aquilo que é meu Eu vou pra batalha servir ao meu Deus Enquanto pelejo Ele cuida dos meus A minha missão começa anular De que adianta uma guerra ganhar E ver minha casa desmoronar Por isso é Deus quem edifica o meu lar Só Deus pode ser guardião do lar Sem Ele a casa edificada não será Creio que Ele está vendo Minha família está vendo Na guerra tem paz Na guerra tem paz Se nele eu confiar Ainda que ataquem a minha família Ainda que ataquem a minha família Tentando roubar aquilo que é meu Eu vou pra batalha servir ao meu Deus Enquanto pelejo Ele cuida dos meus Minha missão começa anular De que adianta uma guerra ganhar E ver minha casa desmoronar Por isso é Deus quem edifica o meu lar Ainda que ataquem a minha família Tentando roubar Tentando roubar aquilo que é meu Eu vou pra batalha servir ao meu Deus Enquanto pelejo Ele cuida dos meus A minha missão começa anular De que adianta uma guerra ganhar E ver minha casa desmoronar Por isso é Deus quem edifica o meu lar Guarda o meu lar Papai do céu Me dá soninho tranquilo O pão de cada dia Ensina os meus pais Buscar-te todo dia Em primeiro lugar E nada em meu lar Faltará 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 Mãe...